João estava a batizar Um meio de conversão João batista acolhia Sacerdotes pariseus Doutores da lei e gentios Publicano seducer Pós-guerrada no deserto O profeta de Abel Revela que estava em perto O rabi de Nazaré O rabi de Nazaré A todos com veemência Convido ao arrependimento Que é um ato de ciência Para o grande acontecimento Um dia também Jesus Pede a João seu batismo E uma torrente de luz E rompe com o realismo Pós-guerrada no deserto O profeta de Abel Revela que estava em perto O rabi de Nazaré O rabi de Nazaré O Espírito desceu Do alto em forma de pomba Abriu na terra o céu Cobrindo com sua sombra Eis meu filho muito amado Nele ponho complacência Vem redimir o pecado E alcançar-nos E alcançar-nos clemência Pós-guerrada no deserto O profeta de Abel Revela que estava em perto O rabi de Nazaré 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 O que é isso?